Música E aí gente, aqui é o Canon E eu tô começando o décimo vídeo da série do Deadpool para PC Essa série que tá ficando bem difícil Primeiro eu quero pedir desculpa pelo último vídeo Que eu parei pela metade Foi o seguinte, eu vou explicar Eu coloquei já o que aconteceu Mas vou explicar da minha boca Chegou gente aqui em casa E daí eu precisei parar de gravar Como eu não tinha dado a checkpoint Eu não quis sair Senão eu ia ter que passar tudo de novo Daí o que eu fiz, eu pus em pausa E parei e terminei o vídeo rapidão Pus em pausa E por isso que ficou na metade da batalha Só que agora eu já voltei E do que eu tava fazendo Tive que sair E eu vou soltar da pausa aqui Pra gente Pra gente continuar no meio da batalha Foi mal até ter parado né Mas é bom que eu já tinha dado 25 minutos mais ou menos de vídeo Então já tava grande Eu faço em duas partes A 9 e o 10 era pra ser uma grande Então fica duas menor um pouco Beleza? Na verdade não importa né Porque eu vou fazer mais um nos 25 minutos Então seria dois de qualquer jeito Então essa é a décima parte Beleza? Só pra explicar Quero agradecer a compreensão Espero que vocês estejam gostando né Vai ser um troço muito louco Muito louco Vamos continuar aqui Morre Morre já Eu parei na metade da porrada É E até que eu gostei da ideia Sabe Então as vezes eu Eu paro Faço um Paro pra gravar E Saio Pra ver se funcionou E volto pra gravar de novo Só que O que acontece Que ele não salva Então Ele Não Salva né Mas tipo Salva no checkpoint Então ele volta um bom tanto pra trás E eu tenho que gravar tudo de novo Cara Daí Talvez Se eu Pausar E só Minimizar Pra ver se tá Se ele Deu certo Eu posso continuar Mas daí vai ficar Como se fosse um vídeo só Dividido em várias partes Beleza? Então acho que eu vou deixar Já meio que certo Que vai ser isso Que vai ser Gostei da ideia Vai ser isso agora Pra frente Beleza? Vocês me falam O que que vocês Acharam Da ideia Os caras estão atirando Os caras estão atirando Os caras estão atirando Mola de água Mola de água Os cachorros estão loucos aqui na rua Latindo Estão 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 semi-violento Cachorrada muito Telhaca Meu esquema É só Porrada Tira porrada e bomba Dordinho Lucas Tira porrada e bomba Tá Mas se é que não vai abrir Essa porta ali Cara Que bosta Aqui tá aberto A chegar na janela Que bosta Ai que burro Ai que burro É você que tava me atirando Nessa filha Você que tava me atirando Você que quer a continuação Da fase Então eu vim por aqui Pra nós ver Tem uns carinhas Ah não Aqui tem vida Então vai Tá pro outro lado Vamo lá Aqui ó Apertar aqui Vai abrir aquela porta Da debaixo Eu acho Ah Falta energia Tá apertando um buraco Continuar aqui Pra não ver Tem umas moedinhas Vou descer lá Pra abrir a porta Primeiro Pra ver se tem carinha Nossa Mais cara Tô chato velho Minha voz já tá bem fininha agora Já tá bem acelerada Não tá lá Meu Deus Ah É esse cara Tava boa Vai cair ele primeiro E depois Ah com certeza Vai aparecer aquele cachato Pô Será que não Não Acho que se eu ver Não precisa Vamo lá Mante massa Fica aqui rapidamente Ele fica segurando Até abrir a porta Nossa senhora Você vê a pareira aqui Pois eu não Até o Wolverine ali ó Ai meu Deus do céu É muito zoeira É um menino muito zoeira Que eu falo aqui Ah não Lembrei Que uma vez Não é que eu falei pro Dardinho do LOL Falei que LOL é jogo de Sei lá Que eu não gosto de LOL E ele gosta né Daí Ele Colocou um porcinho do índio Obrigado né Alô é da polícia Quero denunciar um menino muito zoeiro Muito massa Que ele pôs E aí Pegou as munições Munições Não fazem mais jogo com munição infinita Né Carinha Não se faz mais jogo com antigamente Deu uma travada aí pessoal Muito legal E Deu um problema aí Eu tive que sair Entrar de volta Daí pegou o checkpoint O checkpoint Meio usado Mas Foi mal aí Mas é Só subir 50 Naquele Corredor Vai clicar Não Vai começar a ficar chato Vamos defender Vamos defender Vou recuperar a minha vida De boa Recuperar a minha vida Deu uma recuperadinha Nossa Como recuperadora Deu uma recuperadora Deu uma recuperadora Vai falar Ah Tô escutando Tenho certeza hein Mas eu acho que é o carinha Os carinha do salaminha 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 Não tem nada Voltar lá pra gente ver O que tem naquelas Rampinhas ali Que não foi Não tem nada Tem nada Aqui 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 basta Vertei para Munhete Muito louco Nossa Isso não é por aqui É por onde Ah Por aqui Compreende Ah Aí ó Pronto Aqui tá Aqui Ah Vé Cachado Você viu que O grandão É uma versão esticada Do baixinho ali Careca Pode ver Só que baixinho É menos resistente Tem uma defesa O grandão É uma unha grande Que bosta né As partes do inimigo Daí a gente foi bem fraca Mas Vou falar a verdade Mas Em todo caso Não estou dizendo que os inimigos São fáceis Porque é muito né Mas quer dizer A variedade A variedade bem pequena Sempre mesmo Então Você acaba pegando o jeito De matar os caras Muito louco Esse é o décimo vídeo Olha aí o trem Eu acho que vai ser muito vídeo Talvez mais uns 6, 7, 7 ou 8 Sei lá Tomara que seja menos até Porque eu gosto de fazer série muito grande É muito vídeo no canal E pra gente gerenciar Fica foda E o YouTube Pra quem não tem canal Cara É uma merda Estou falando pra quem não tem canal Não estou falando Quem não tem canal Não sabe Mas o YouTube é uma merda Foda Sim Putz Que pariu Olha lá Maga Arrasa a quarteira Pense, pense, pense Espere Faça isso de novo Fazemos o que? Isso Oh Fazemos usar nossas bolhas Para pular Que louco Que louco Que louco Que louco Deadpool Deadpool é fera É O poda é que Dá muita treta Com direitos autorais Essas coisas assim Sabe A gente tenta comprar Sempre que a gente faz uma série A gente compra o jogo antes Porque Se não pode dar pau Na carta Se despedir Essas coisas a gente tem Daí Pô Que pariu Eu caí aqui É Mas Mesmo assim Mesmo comprando jogos Fica difícil Porque Às vezes a gente quer Pôr uma música na edição Alguma coisa parecida Nossa Minha voz Dei estar muito fina Uma música na edição Uma coisa parecida Tipo Não dá Porque se a gente Pôr Uma música Não é nossa Claro que a gente não tem como Comprar os direitos autorais Da música Como comprar isso Ainda mais um canal pequeno É semi impossível Nossa E aí a gente coloca as músicas É engraçado que não é todas Algumas dá treta Algumas não Pode ver que A gente tenta usar sempre As mesmas músicas As músicas da vinheta Como é uma música A gente sempre vai usar A gente pega Dá uma pesquisada Tem músicas que são grátis Na internet Você pode usar ela Que não dá treta de direitos autorais Então a gente procura usar essas pra vinheta Mas quando a gente quer fazer uma referência Alguma coisa com alguma música A gente não pode pegar uma que seja Muito Tem algumas que pegou É batata pra bloquear Não sei por quê Tem algumas que é de boa A gente pega ela Não dá treta Sabe É muito louco Não dá pra entender E a gente faz tudo isso Eu tô abrindo meu coração Vou explicar A gente faz tudo isso Tudo É muito foda Porque Se você grava com o áudio É mais difícil pra você editar depois Se você grava Sem o áudio Depois grava o áudio Fica mais fácil pra editar Mas fica mais coisa pra fazer Então É muito complicado Você fica 3, 4 horas editando Fazendo tudo que você Pode Ou sabe fazer de edição Num vídeo Pra ele ficar mais legal Mais divertido Primeiro tem que gravar o vídeo Que também já não é muito fácil Não é qualquer um que consegue gravar 30 minutos de vídeo E que fica legal Entendeu Até que tem bem poucos vídeos No nosso canal Que é considerado muito foda A maioria é A gente tenta né Mas eu sei que Em todos são tão legais Vai do gosto também Eu adoro todos os vídeos É Mas Tem o nosso amigo Samuel Rosa Ele sempre tá ajudando a gente Sempre vê todos os vídeos É Porque ele também gosta Mas A gente tenta agradar né Mas é complicado Daí Tanto tempo gravando E depois 3, 4 horas editando E depois 2 horas postando De acordo com a internet Porque a gente não tem uma internet Muito foda né Internet de casa mesmo É Daí Uma cara Postando Uma cara Editando Pra ainda As vezes Dar pau com direitos autorais Entendeu? Isso deixa a gente Meio chateado As vezes Cara Vem Cara Vem Cara Vem Tá Tá Já consegui E outra coisa Quando dá certo Não dá nenhuma treta Com direitos autorais Nada né É A gente Ele monetiza Que falam né Ele começa a lucrar Só que o lucro É muito pequeno Muito mesmo Tipo Eu entendo o YouTube Porque se o lucro fosse tão grande Todo mundo ia fazer vídeo Pra postar no YouTube Mas queria trabalhar né Tipo Entendeu? E não é assim As pessoas que são virais Não ganham nada Além da fama instantânea Não ganham nada De dinheiro Porque elas não tem Um canal Tem uma conta né Então os vídeos virais Assim Não dão dinheiro Mas se alguém De um canal Fazer um vídeo viral Cara É muita grande Assim Muitas visualizações Quero dizer né Vamos supor assim Em médias Pra você A gente tem Cerca de 95 Pra vocês inscritos No canal Tem uma média De umas 30 40 visualizações Por vídeo É É bem Pouco assim Mas Mas Pra gente Já é alguma coisa né Consegui isso Não é qualquer um Que consegue Sabe Isso A gente já está feliz São 95 96 pessoas Que vejam Que vêm nos nossos vídeos Que acreditam na gente Mas Tudo isso aí A gente consegue tirar Mais ou menos Por mês Por mês não É De 5 a 10 reais No máximo Tô sendo bem sincero É isso mesmo Sabe E outra coisa O Youtube Não deixa O sistema de monetização Do Youtube Não deixa a gente retirar Dinheiro Se não for Acima de 50 reais Ou 50 dólares Uma coisa assim Então me diga Se a gente Ganha 5 reais por mês E ele não é acumulativo Isso que é um foda 5 reais por mês É E a gente não pode retirar Imagina Já faz 2 anos Que a gente tem canal Já foram 5 50 60 120 reais Que a gente perdeu Dá pra ter comprado Um fone novo Dá pra ter comprado Um fone novo Você acredita E a gente não pode comprar Porque Não pode comprar Porque a gente não deu Pra retirar Então Vamos dar Bastante força Pra GG Não é fácil Nunca falei que seria fácil Quando a gente encara O Youtube E a gente sabe Do tanto que é difícil Mas Puder ajudar Pra gente pelo menos Conseguir retirar o dinheiro Te ajudaria pra caramba Eu vi um vídeo Do Mundo Canibal Falando sobre isso É bem engraçado isso Porque Eles pegam o vídeo Do Youtube Que são virais Só que não dá treta Com as direitos autorais Porque eles falaram Que caiu no Youtube E não tem mais problema A gente pode pegar Só que O meu vídeo foi bloqueado Porque eu peguei Um trecho do Castelo Ratimbo Aquele dia Isso que é muito Muito estranho Não tem como Como entender isso Porque Eu peguei um trecho E foi bloqueado Sendo que não tinha nada a ver Mas Mas é isso aí Não tem o que O que discutir O negócio é dos caras E é isso aí Eles falaram que A partir de mil inscritos Mais ou menos A gente começa a lucrar Mas falta bastante Pra gente Então A maior ajuda Que vier Nossa Bem Bem calhar Cá Atirei a arma Véio Foi pra bala Deixa eu ver Porra Com essa arma Aí sim Fica Fica massa Só pegando vida Coitado Foi querer correr pra trás Ele cai num barril de óleo Teve nem chance de correr Que ia pegar uma munição Ah, eu achei que 17 ali Era a minha metralhadora Mas é o Você viu a sombra, cara Que massa Gostei, gostei do efeito da sombra Então, acho que isso foi Meio que uns abafos De sinceridade, explicando pra vocês Como que funciona tudo Espero que vocês entendam Como que é, né E por isso que às vezes A gente não consegue fazer um vídeo De edição assim tão bom A gente até queria, mas Não tem a opção, né Tem medo Não pode colocar algumas coisas É... Que vai prejudicar o canal, né Então espero que vocês entendam, assim E... Já faz mais ou menos uns Três meses Três meses não Cinco meses Que eu tô conseguindo Postar toda semana Vídeo Certinho Regrado, né Caralho Morrendo Isso eu fico bem feliz Por conseguir Deixa eu acentrar Acho que eu recuperar a vida Esse troço aqui Tira a vida pra caramba Recuperei Aí Vamos lá Cadê os carinhas Vai lá Vai lá Vai lá Não, não, não Aí Consegui Pegar as moedinhas aqui Moedinhas Agora Barris explosivos Muito conveniente Entendi Entendi Simples Prático Opa Cheguei um baú ali Do Tesouro Eu acho que é por aqui Que é a continuação da fase Ah não Por lá Vamos ver o que tem Um baú do tesouro Isso é tão instante Isso é ótimo Parabéns Você ganhou nada E esse cofre estava vazio Não é engraçado Melhoramos a sua habilidade de telefone Para você alcançar lugares distantes Porque importa Apenas divertir Não é engraçado Não é engraçado Eu paro de jogar JRPGs Melhorou a habilidade de teleporte Agora eu consigo chegar Num lugar mais longe Entendi Que louco Ah, eu tenho que subir ali Para mim ver o que tem Né, véi Senão eu vou ficar curioso Para o resto da vida Ah, muito legal, hein Bem, bem legal O que é essa festinha? Tem que subir Ah, compreendi Vamos aqui Vê o que tem Para cá Eu acho que eu vou Terminar esse vídeo Por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Mas ainda estou encafado Com aquela flecha, véi Ah, ali, ó Bora Ah, é só para subir aqui Que bosta Não, ali é para voltar Sério que não Pula Vê Não, véi Eu caí em cima do bagulho Que queima Ah, eu caí Acho que eu vou Deixar esse vídeo por aqui No próximo vídeo Eu volto lá Até o próximo vídeo Então, clique em gostei Se inscreva no nosso canal Compartilhe esse vídeo No Facebook Espero que vocês tenham gostado Deixe sua opinião aí embaixo Avalie o vídeo Indique para seus amigos E até o próximo vídeo Um grande abraço E tchau E tchau